Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. Saiba o que a vidente de Nossa Senhora em Fátima revelou ao Padre Fuentes. A irmã Lúcia, vidente de Nossa Senhora em Fátima, revela ao Padre Fuentes a gravidade da mensagem de Nossa Senhora. Em 26 de dezembro de 1957, o Padre Augustin Fuentes, que estava a preparar-se para ser postulador das causas da beatificação de Francisco e Jacinta Marto, foi estar com a irmã Lúcia no seu convento em Coimbra, Portugal, e ali pôde conversar amplamente com a vidente de Fátima. Ao voltar ao México, ao seu país de Natal, fez uma conferência sobre esse encontro, em quem se referiu as palavras da irmã Lúcia. O Padre Alonso, que seria mais tarde arquivista oficial de Fátima durante 16 anos, sublinhou que o relato da conferência foi publicado com todas as garantias de autenticidade e com a devida aprovação episcopal, incluindo a do bispo de Fátima. Padre Fuentes afirmou que a mensagem vinha da própria boca da principal vidente. Padre Fuentes relata, Quero falar-lhe da última conversa que tive com a irmã Lúcia em 26 de dezembro do ano passado. Encontrei-a no seu convento e estava muito triste, muito pálida e abatida. Ela disse-me, Santíssimo Padre, a Santíssima Virgem está muito triste por ninguém fazer caso da sua mensagem, nem os bons nem os maus. Os bons, porque continuam no caminho de bondade, mas sem fazer caso desta mensagem. Os maus, porque não vendo que o castigo de Deus já paira sobre eles, por causa dos seus pecados, continuam também no seu caminho da maldade, sem fazer caso desta mensagem. Mas creia-me, Senhor Padre, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Senhor Padre, o que falta para 1960? E o que isso suderá então? Será uma coisa muito triste para todos e não uma coisa alegre, se antes o mundo não fizer oração e penitência. Não posso detalhar mais, uma vez que é um segredo. Segundo a vontade da Santíssima Virgem, só o Santo Padre e o Bispo de Fátima têm permissão para conhecer o segredo. Mas resolveram não o conhecer para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, que ficará em segredo até 1960. Diga-lhe, Senhor Padre, que a Santíssima Virgem repetidas vezes nos disse, tanto aos meus primos Francisco e Jacinta como a mim, que várias nações desaparecerão da face da terra. Disse que a Rússia será um instrumento de castigo do céu para todo o mundo, se antes não alcançássemos a conversão desta pobre nação. A irmã Lúcia disse-me também, Senhor Padre, o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E como o demônio sabe o que é e que mais ofende a Deus e o que, em menos tempo, lhe fará ganhar um maior número de almas, trata de ganhar para si as almas consagradas a Deus, pois que desta maneira o demônio deixa também as almas dos fés desamparadas pelos seus chefes, e mais facilmente se apodera delas. O que aflige o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus é a queda das almas dos religiosos e dos sacerdotes. O demônio sabe que os religiosos e os sacerdotes que deixam sua bela vocação arrastam numerosas almas para o inferno. O demônio quer tomar posse das almas consagradas. Tenta corrompê-las para adormecer as almas dos leigos e levá-las deste modo à impenitência final. Emprega todos os truques, chegando a sugerir que há dia entrada na vida religiosa. Disto resulta a esterilidade na vida interior e entre os leigos uma frieza, a falta de entusiasmo, quando a renúncia aos prazeres e a sua dedicação total a Deus. A irmã Lúcia continua, Diga-lhes também, Senhor Padre, que os meus primos Francisco e Jacinta se sacrificaram porque, em todas as aparições da Santíssima Virgem, sempre a viram muito triste. Nunca nos sorriu esta tristeza, esta angústia que notamos nela penetrou nas nossas almas. Esta tristeza é causada pelas ofensas contra Deus e pelos castigos que ameaçam os pecadores. E assim nós crianças, por não sabermos o que fazer, inventávamos várias maneiras de rezar e de fazer sacrifícios. Outra coisa que santificou estas crianças foi em terem uma visão do inferno. Senhor Padre, eis porque a minha missão não é indicar ao mundo os castigos materiais que certamente virão se antes o mundo não rezar e se sacrificar. não, a minha missão é indicar a todos o perigo iminente em que estamos de perder as nossas almas para toda a eternidade, se nos obstinarmos do pecado. Irmã Lúcia também disse-me, Senhor Padre, não devemos esperar que venha de Roma, da parte do Santo Padre, um apelo ao mundo para que faça a penitência. nem devemos esperar que este apelo à penitência venha dos nossos bispos, das nossas dioceses, nem das congregações religiosas. Não, nosso Senhor já usou muitas vezes deste meio e o mundo não prestou atenção. eis porque agora é necessário que cada um de nós comece a reformar-se espiritualmente. Cada pessoa deve não só salvar a sua alma, como também ajudar a salvar todas as almas que Deus colocou no seu caminho. O demônio faz de tudo o que está em seu poder para nos distrair e nos retirar o amor à oração. Seremos todos salvos ou seremos todos condenados? Senhor Padre, a Santíssima Virgem não me diz que estamos nos últimos tempos do mundo, mas fez-nos compreender por três razões. Primeira razão é porque ela disse que o demônio está travando uma batalha decisiva contra a Santíssima Virgem. E uma batalha decisiva é uma batalha final e um lado será vencedor e o outro lado sofrerá uma derrota. Assim, a partir de agora devemos escolher nosso lado. Ou somos por Deus ou somos pelo demônio. Não há outra possibilidade. A segunda razão é porque ela disse aos meus primos como também a mim que Deus está a oferecer os dois últimos remédios são o mundo. São eles o Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. São os dois últimos remédios, o que significa que não haverá outros. A terceira razão é porque nos planos da Divina Providência Deus esgota todos os remédios antes de castigar o mundo. mas quando ele vê que o mundo não presta qualquer atenção então, como dizemos na nossa maneira imperfeita de falar oferece-nos com temor certo o último meio de salvação a sua Santíssima Mãe. É com temor certo porque se desprezamos e repelimos este último meio não teremos mais nenhum perdão do céu porque teremos cometido um pecado a que o Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. Pecado consiste em rejeitar abertamente com pleno conhecimento e com o sentimento do ato a salvação que ele nos oferece. Recordemos que Jesus Cristo é um filho muito dedicado e que não permite que ofendamos e desprezemos a sua Mãe Santíssima. Ao longo de muitos séculos da história da Igreja reconhecemos o testemunho certo que demonstra através dos castigos terríveis que caem sobre os que atacam a honra da sua Santíssima Mãe como nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu a honra da sua Mãe. A irmã Lúcia disse-me os dois meios para a salvação do mundo são a oração e o sacrifício. A respeito do Rosário a irmã Lúcia disse repare Senhor Padre que a Santíssima Virgem nestes últimos tempos em que vivemos deu uma nova eficácia a recitação do Rosário e deu a esta eficácia de tal maneira que não há problema temporal ou espiritual por mais difícil que seja na vida pessoal de cada um de nós das nossas famílias das famílias do mundo ou das comunidades religiosas ou mesmo da vida dos povos e nações que não possa ser resolvido pelo Rosário. Não há problema afirmou-lhe por mais difícil que seja que não possamos resolver rezando o Rosário com o Rosário salvar-nos emos santificar-nos emos consolaremos nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Finalmente a devoção ao Imaculado Coração de Maria Nossa Mãe Santíssima consiste em considerá-la como fonte de misericórdia de bondade e de perdão e como a porta segura pela qual entraremos no céu. do Imaculado do Imaculado Legenda Adriana Zanotto